Olá pessoal, sou o engenheiro eletricista Adão do projeto Educa Drives e conforme a solicitação dos nossos seguidores, hoje eu vou parametrizar para vocês o sistema PID em um inversor de frequência WEG CFW11. O sinal da mara fechada será um sinal de 4 a 20 mA vindo de outro inversor de frequência. Este outro inversor de frequência vai servir como simulação da instrumentação que vocês irão utilizar, como por exemplo, um transistor de pressão, um medidor de nível ou qualquer outro instrumento que tenha sinal de 4 a 20 mA. Bora lá? Foi tirado a tampa, colocado o display ali para vocês verem como foi feita as conexões das entradas analógicas e digitais e o deep switch que vamos precisar alterar que está aqui, o deep switch número 3 vamos precisar alterar o decoreiro aí da parametrização. Aqui, este cabo cinza recebe o sinal de 4 a 20 mA. Este inversor de frequência, dá para ver aqui só a marca, ele recebe o sinal de 4 a 20 mA simulando aí o transdutor de pressão, o medidor de nível ou a outra instrumentação aí que vocês estarão utilizando aí na prática. Esse cabo cinza tem o fio azul ligado no terminal 6, que é o sinal negativo e o fio laranja ligado no terminal 5, que é o positivo do 4 a 20 mA. De acordo com a instrumentação, às vezes vem 3 fios, mas aí é só ver o manual da instrumentação que vocês utilizarem para estar ajustando e estar ligando no VCC e fazendo a ligação. Mas para 2 fios está aqui o exemplo, a maioria, 2 fios, transdutor de pressão ou o medidor de nível mais usado aí no sistema PID. Aqui tem o botão vermelho, ele está ligado entre o terminal 13 com o 17, que é o 17 é o DI3, entrada digital 3 e o 13 é o VCC. O botão preto, está ligado entre o 15 com o 13, o 13 VCC, o 15 e o DI1, esse vamos utilizar para partir, e esse aqui vamos utilizar para a opção manual automático, configurar o setpoint do nosso PID. Uma questão importante, às vezes que o pessoal tem bastante dificuldade aí na prática, é ver se esses sinais estão chegando, tá? Às vezes você não tem certeza desses sinais estão chegando no inversor, e muitas vezes você acha que o problema é a parametrização e não, é o sinal que não chega tanto da analógica quanto das digitais. Vamos fazer uma leitura aí, né, primeiramente das digitais, ver se está recebendo o sinal. Então aqui no menu, né, na opção parâmetros de leitura, seleciona. Vamos na leitura das entradas digitais. Então aqui, status da DI8, a DI1. Então vamos utilizar a DI1 e a DI3. Acionando aqui, ele tem que acionar um bit, para ver se está chegando o sinal. Ó, acionou o bit. Então, está recebendo o sinal. Está fechando o contato. O vermelho é o DI3. Ó, fechou o contato do bit 3. Então, está recebendo o sinal. Portanto, tem essa certificação do teu comando. Às vezes não está funcionando, né. Depois vamos fazer a leitura do status da analógica, ver se está correspondendo. Então, aqui a parametrização, considerando que os dados de plaqueta, considerando que os dados de todos os parâmetros estão fábrica. Caso não esteja fábrica de comando, começa do zero. Se não está dando certo aí, começa do zero. Esse é o ponto de partida. Vai no P204, igual a 5. E deixa ele em todos os parâmetros padrões fábricas. Bom, e aqui vamos ajustar primeiramente os parâmetros básicos. A aplicação básica, o grupo 4, seleciona. Tempo de rampa de aceleração, nesse exemplo, vamos deixar 10 segundos. Antes disso, só mudar a senha, né. Senha no grupo 0, P00, alterar para 5. Salvar, voltar. Que é a senha ali, que vem de fábrica, né. Para você poder alterar os parâmetros. A aplicação básica, seleciona. Tempo de aceleração. Xar em 10 segundos. Salvar. Isso aqui depende muito da aplicação, tá. Só nesse exemplo, vamos deixar em 10 segundos. Depende se é bomba submersa, bomba horizontal. Se é um... Um outro tipo de sistema, depende muito da aplicação. Desaceleração também, vamos deixar em 10 segundos. Aqui a velocidade mínima, o P133. Vamos deixar em 0 RPM. Vamos aliar esse sistema de 0 RPM. O P134, vamos deixar a velocidade nominal desse motor. A velocidade nominal desse motor que estamos utilizando aqui, como exemplo, é de 3.750. Salvar. O P134, é a velocidade máxima. O P135 é a corrente do motor. Vendo o motor, nesse caso, o motor bem pequeno que vamos partir, é de 4.8 A. Salvar. Aqui. O P133 não altera. Sair. Agora vamos no grupo 0, 0. Todos os parâmetros. Vamos no próximo parâmetro. O P203. Selecionar. O P203. Vamos deixar na opção 1. PID. Salvar. Regulador PID. Seleciona a função especial. Regulador PID. Próximo parâmetro. É o P220. P220. Vamos deixar na opção 1. Seleciona a fonte local remoto. Sempre remoto. Salvar. O próximo parâmetro é o P222. P222. Vamos deixar 0. Pelas teclas. Seleciona a referência remota. Pelas teclas. Salvar. O próximo parâmetro. É o P236. P236. Função do sinal AI2. P236. Vamos deixar a opção 3. Variável do processo. Salvar. Nesse caso já vem de fábrica. Já vem de fábrica. Não foi modificado. O próximo parâmetro é o P238. Sinal da entrada AI2. Sinal da entrada AI2. Ele vai ser a opção 1. que é de 4 a 20 miliamperes. Salvar. Próximo passo. Vamos ter que alterar o Deep Suite S1.3 do cartão de controle. É esse Deep Suite aqui. Esse Deep Suite. Tem o número 1. 2 e 3. O número 3 a gente vai deixar em ON. Que é relacionado a entrada. Analógica. 2. Que estamos ligando o nosso transitor de pressão. Deixei em ON. Chavinha para cima. Relacionado a essa entrada de sinal. Próximo parâmetro é o P263. P263 é a função da entrada DI1. Gira para. Opção 1. Vamos deixar a opção 1. Já vem de fábrica. Não vai ser alterada. Próximo parâmetro é o P264. O DI2. Não vamos utilizar. Então vamos deixar sem função. Salvar. Próximo parâmetro é o P265. O DI. A entrada. Digital. 3. Deixar na opção manual automático. Opção 22. Próximo parâmetro é o 2. P266. Vou deixar ele sem função. DI4. Não vamos trabalhar com ele. Zero. Próximo parâmetro é o P524. 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 Selecionar e alimentação P&D. Deixar na opção 1. Já vem de fábrica. Não vamos alterar. Próximo parâmetro é o P527. Tipo de ação do P&D. Direto ou reverso. Nesse caso vamos deixar em zero direto. Mas dependendo da aplicação tem que deixar reverso. Depende muito da aplicação e o tipo que você vai estar utilizando aí na cama. Então agora. Sair. Vamos ver se o nosso sinal de 4 a 20 mA está chegando. A variável do processo. Menu. Que é nada mais que esse sinal aqui. Nós vamos. Dá para verificar também. Os parâmetros de leitura. Meu AI2. Vamos. Mandar mais sinal de. Ele está em 4 mA. Agora vamos. Subir. Subindo a referência. Ou às vezes subindo a pressão. Significa que está subindo a pressão. Pressão máxima. Ou nível alto. Entendeu? Aqui. Ó. Nível in. Vamos deixar no intermediário. Ó. Se estiver no nível intermediário. Vai estar 50% da tua referência. Então você sabe. Que está chegando o sinal. Né? É muito interessante fazer esse teste antes de tudo. Porque. Às vezes não chega o seu sinal. Ou não está instalado corretamente. Sua malha é fechada. E consequentemente afeta diretamente o teu P&D. O teu processo. Não trabalhando conforme o desejado. Então aqui ó. Se eu deixar sem pressão. Vai estar. 0%. 0%. Então aqui. Vamos fechar o terminal. 13 com 15. Botão preto. E vamos ajustar. Vamos variar a velocidade no P2. Vamos deixar a velocidade máxima. P2. Por quê? Porque a minha pressão lá está baixa. Eu quero que sobe ela. Ou o nível está baixo. Eu quero que sobe. Então vamos lá no P2. Ele vai. Fazer subir. P00 igual a 5. P2. Então vamos deixar a rotação máxima do inversor. Que é o AOS 3000. Vamos deixar aqui em 2000 RP. Tá. Agora. A minha pressão está baixa. Por exemplo. Ou o meu nível está baixo. E conforme eu estou. Estou. Estou injetando. Está funcionando a minha aplicação. Observe que vai subindo. Vai subindo. Ah. Mas qual que é o meu desejável? Eu quero que trabalha. Quando tenha. 50%. Ou seja. Se varia de 0 a 10 bar. Quero que trabalhe em 5 bar. Meu set point. Que é 50%. Ou se é de 0 a 10 metros. Eu quero que trabalhe a 5 metros. Meu set point. Do meu PID. Então aqui. É o teu set point. Ele vai. Subindo. Vai subindo. Ó. Chegou. A 50%. Se está de 0 a 10 bar. Está 5 bar agora. Se está de. 0 a 10 metro. Está 5 metros agora. Corresponde a 50%. E eu quero que esse seja o meu set point. Tá. Se você quer que seja esse teu set point. Você chegou a esse set point. O que que você vai fazer? Você vai agora. Fechar. O botão vermelho. Que é o terminal 13 com 17. Fechei. Você fechando. Você regulou. O teu set point. Para 50%. Entendeu? Por exemplo. Se esse set point agora passar. Baixar. Se essa tua pressão abaixar. Vai ligar o inversor. Até a rotação máxima dele. Ó. 3.760. Mas aí essa pressão vai subindo. Vai subindo. Vai subindo. Ó. Passou de 50%. Você vai ver que o inversor vai abaixar. Então ele vai sempre. Ó. Ele vai reduzir. E chegar a zero. Porque passou dos 50%. Agora ó. Baixou um pouquinho. O inversor ligou um pouco. Então eu trabalhei com 50% no set point. Eu configurei para 50%. Desliguei agora. A partida. E o ajuste do set point. Vai desligar tudo. Agora você quer. Tá Alan. Mas eu. Não quero deixar 50% no set point. Eu quero que deixe. Se varia de zero a. A dez metros. Ou de zero a dez bar. Eu quero deixar. Não. Não cinco metros. Não cinco bar. Eu quero deixar oito. Então vamos ajustar. Ligar só o inversor. Você liga só o inversor. No terminal. Botão preto. Dá para deixar a frequência máxima aqui. No P. No P2. Tá. E aí você vai. O teu set point lá. Vai subindo lá. Você vai vendo que vai subindo. Vai subindo. O teu. Tua pressão está subindo. O teu. O teu método está subindo. Isso. De acordo com a aplicação. Vai demorar tempo. Né. Vai subindo. 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 Até chegar a 80. Quando chegou a 80. Ó. Chegou a 80. Quando chegou a 80. Aí entra a jogada de novo. Eu fecho o terminal. 13 com 17. Para configurar esse set point. Ó. Fechei. Então meu set point agora. É 80% do sinal. Você observa. Que ele está. Se desligando. Porque chegou já a referência. Agora. Se subir mais a pressão. Ele vai se desligar. Agora. Se abaixar a pressão. Ou se abaixar. A. O metro. O nível. Ele vai ligar. Com a velocidade total. Para atingir de volta. A esses 80%. Agora. Vamos chegar lá. A 80% de novo. Chegou a 80%. Observe. Que vai abaixando o PID. Porque já chegou. No PID. Desejado. Entendeu? Então. Resumidamente. O terminal 13 com 17. É para regular. O teu set point. E o terminal 13 com 15. É para ligar. E desligar o seu inversor. Entendeu? Ó. Vamos abaixar de novo. 80%. É para ligar. Está ligando. Ele entendeu. Abaixou a minha pressão. Abaixou o meu nível. Vou ligar. Aí. Vai chegar no nível. Chegou no nível. Passou do nível. Ele vai se desligar. Vai se desligar. O inversor. O inversor. Entendeu? Ó. Baixou de 80%. Vai ligar. De novo. Até atingir a massa. Você vai mandar máximo. Para chegar a 80%. E se você quer desligar o seu sistema. Remotamento. Só desliga no botão. 13 com 15. Isso aí pessoal. Vem interagir mais no mundo dos drives. E você? Qual é o próximo vídeo de parametrização de inversor de frequência e soft starter que você quer que tenha aqui no canal? Qual a próxima aplicação? Não deixe de comentar. Comente. Pois só assim a gente vai estar postando os vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Pois se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Você vai estar por dentro de todas as postagens. E parar de perder tempo com parametrização de inversor de frequência e soft starter. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.